Olá, minha gente querida, tudo bem? Vocês já pararam para pensar o que aconteceria com o dinheiro de vocês se os bancos que eles estão depositados viessem a quebrar? Você acha que todo o dinheiro que você tem depositado em uma instituição financeira conta com algum tipo de seguro? Nós veremos neste vídeo que existe sim um mecanismo de segurança para os correntistas e investidores brasileiros mas que é muito importante nós conhecermos as suas regras para que possamos fazer as melhores escolhas na hora de optar por uma instituição financeira para guardar ou aplicar o nosso dinheiro e também para os limites que essa cobertura nos oferece. A gente pode pensar que para fugir desse risco basta que escolhamos grandes bancos bancos que são tradicionais, bancos que já têm muito tempo de mercado mas será que isso é verdadeiro? Será que mesmo assim em grandes bancos nós não corremos risco de perder o nosso dinheiro? Eu vou contar para vocês uma história da década de 90 que vai quebrar essa ideia de que grandes bancos não estão sujeitos à quebra. Vocês lembram do Banco Bamerindos? Então vejam só essa propaganda. Tá cabunhado o sujeito Tô arretado Porque tu não guardou direito o seu dinheiro Guardei sim Mas não guardou direito Vai pro Bamerindio? O tempo passa O tempo roua E a poupança Bamerindos Continua numa boa É a poupança Bamerindos É verdade Após investigações do Banco Central Que apontavam rombo financeiro em seus balanços O Banco Bamerindos teve a sua falência decretada em 1997 Então vejam que, apesar de incomum, não é tão remota a possibilidade do seu banco quebrar E pra isso você deve estar atento às dicas desse vídeo O fundo garantidor de crédito nada mais é do que um mecanismo que oferece o ressarcimento até determinado valor Aos clientes que possuem depósitos em uma instituição financeira Caso ela, de uma hora pra outra, se veja obrigada a suspender suas atividades Seja por falência, por liquidação Ou até mesmo em virtude de uma intervenção do Banco Central Por indícios de irregularidades em suas operações O fundo garantidor de crédito foi criado por uma resolução de 1995 do Banco Central Apesar disso, ela não é uma instituição pública Trata-se de uma entidade privada sem fins lucrativos Financiada pelos seus próprios associados Que são as instituições financeiras Mensalmente, esses associados contribuem com pouco mais de um centésimo Do montante dos recursos garantidos por esse fundo O FGC não cobre todos os depósitos em banco Aliás, nem todos os bancos e instituições financeiras são cobertas pelo FGC Antes, é preciso que ela se associe É importante também a gente observar que nem todos os investimentos são cobertos pelo FGC O fundo, ele garante a cobertura para depósitos em conta corrente E a determinados investimentos em renda fixa Basicamente, a poupança Não são cobertos pelo FGC, por exemplo, aplicações tradicionais como Aquelas feitas em fundos de investimentos, títulos do tesouro direto, operações em bolsa de valores CRI e CRA e debêntures O FGC tem um teto de cobertura Em cada banco, uma pessoa só pode ser ressarcida em até 250 mil reais Há também um limite temporal que determina que uma pessoa Dentro de um período de 4 anos Só possa receber ressarcimentos que somem até 1 milhão de reais Mas será que o FGC seria mesmo capaz de ressarcir clientes de grandes bancos? Ou então, num caso de quebradeira geral, ele teria recursos para oferecer e honrar todas essas garantias? Bom, assim como todas as seguradoras, gente A gente sabe que isso não é possível Seguradora nenhuma do mundo tem recursos suficientes para prestar cobertura Num caso de sinistro total Em que todos os seus bens assegurados venham a sofrer algum tipo de problema Elas contam com uma probabilidade mínima de ocorrência E é isso que o FGC também conta Hoje ele tem em caixa 90 bilhões de reais Isso lhe garante a cobertura de 5% do montante das contas correntes e investimentos assegurados Nessas quase 3 décadas de funcionamento O FGC ressarciu cerca de 4 milhões de correntistas Ele já dispendeu quase 10 bilhões de reais em ressarcimentos E como funciona essa cobertura num caso de quebra real de um banco? Eu vou ler aqui para vocês Após decretada intervenção ou liquidação da instituição financeira O agente designado pelo Banco Central Prepara a relação de credores e informa ao FGC O valor que cada um tem a receber Não há prazo determinado para o pagamento dos credores Nós já tivemos cerca de 40 casos Em que o FGC teve que ser acionado Nesses casos o tempo médio para a devolução dos valores segurados Foi de cerca de 3 meses Resumindo então as grandes dicas é que Se você é um correntista Que tem valores muito altos depositados em uma única instituição financeira A recomendação dos especialistas É que você distribua esse dinheiro em algumas outras instituições Tendo em mente que para cada instituição financeira Uma pessoa só tem a cobertura de até 250 mil reais Como vivemos uma época de explosão de bancos digitais As chamadas fintechs É muito importante que tenhamos a cautela De verificar no site do FGC Se determinada conta digital possui ou não A cobertura desse fundo Está aqui embaixo então o link Basta vocês acessarem E verificarem lá Em uma relação que está distribuída E organizada em ordem alfabética Bom pessoal é isso Espero ter sido útil E até a nossa próxima dica Um beijão para todos Tchau tchau